Olá meus amores tudo bem com vocês hoje quero compartilhar uma receita para restaurar a saúde e a beleza dos cabelos então muitas vezes usamos produtos químicos no cabelo ou até mesmo a poluição do dia a dia e isso gente acaba danificando o cabelo deixando aquele aspecto ressecado e sem vida e para evitar que isso aconteça você precisa tratar o seu cabelo com receitas que contenham ingredientes capazes de fortalecer e nutrir a fibra capilar novamente e é justamente isso que a nossa receita de hoje vai fazer com seu cabelo tratar e nutrir deixando ele muito macio e maravilhoso vem aprender comigo a fazer essa receita maravilhosa de hidratação caseira capilar tem certeza que seus cabelos vão te agradecer mas antes se não for inscrito aqui no canal já se inscreve clica no sininho e no gostei tá bom e agora sim vem comigo para o passo a passo dessa receitinha maravilhosa vem para iniciar vamos colocar em um recipiente três colheres de uma máscara capilar de sua preferência pode ser qualquer máscara que você tem em casa tá bom logo após vamos adicionar uma colher de sopa de amido de milho o amido de milho pessoal também conhecido como maisena ajuda a acabar com os cabelos os cabelos ressecados hidratando dando brilho maciez e muita força e agora vamos colocar uma gema de ovo gente pode usar sem medo eu garanto que não fica cheiro nenhum no cabelo e para que não fique cheiro no cabelo vamos passar por uma peneira assim gente igualzinho estou mostrando aí no vídeo porque assim não vai passar a película que acaba deixando o cheiro tá bom e olha essa receitinha é maravilhosa faça aí na sua casa que só fazendo para você saber logo após vamos adicionar também uma colher de mel o mel tem função umectante e ajuda o cabelo a reter mais umidade deixando os fios muito mais macios o mel é tudo de bom nós aqui do canal amamos usar o mel para os cabelos e o meu segredinho especial para regular o ph dessa receita vamos adicionar uma colherzinha de chá de vinagre de maçã o resultado não poderia ser outro um cabelo mais sedoso hidratado e com a cutícula fechada menina esse segredinho é um plan sabe é um segredo muito especial que vai deixar o seu cabelo muito brilhoso vamos mexer bem para que todos os ingredientes se misturem bem sabe fica uma receita bem homogênea e olha só como fica lindo esse creme ele fica muito cremoso gente esse creme fica lindo 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 na hora que vocês forem passar no fio parece que o cabelo desmaia na sua mão não deixem de fazer porque olha essa receita é tudo de bom na aplicação eu lavei o meu cabelo somente com shampoo retirei o excesso da água e aí sim vim passando a receitinha mexa por mexa enluvando bem tá capricha nesse momento gente tira um tempinho para cuidar de você logo após eu deixei agir de 30 minutos a uma hora e aí eu retirei com bastante água receitinha e passei uma mãozinha de condicionador lembrando pessoal se você não tiver tempo desde pelo menos 30 minutinhos agindo no seu cabelo o resultado pessoal é um cabelo muito macio e sedoso eu acredito que vocês vão amar bom amores o vídeo de hoje era esse espero que gostem e que façam em porque essa receita é maravilhosa um grande beijo no fundo do coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau